Eléctrico, Eléctrico Ele, 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 ele Cidade remuncente é o Legibô Elegibô, cidade encantada Elegibô, soma cidade real A área quente do ritmo alto pelo pé Resalta as cidades de Queto e Sabé Querido que fosse um homem Utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis Sofreram muitos erros Os vassalos ficaram em cima As tua pauta e afora não rodavam mais As mulheres ficaram em séries A conta dos seus erros não se abrirá jamais Ele, 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 ele Elegibô, elegibô, elegibô Ele, 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 ele Ele, 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 ele Cidade remuncente é o Legibô Cidade parece que é o leite, pô Cidade parece que é o leite, pô Cidade parece que é o leite, pô Os guerreiros usavam entre si O bom vestibar era o ritual Durante várias horas Travou-se a batalha, o subeio e o pau Depois retornaram com o rei Para a floresta sagrada Onde comeram a massa De um ano e nem passada Onde será comida por todos os seus Negros homens Em comunhão com Deus Ele, 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 ele Ele é de pó Ele é de pó Ele é de pó Ele, 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 ele Ele é de pó Ele é de pó Ele é de pó Ele, 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 ele Ele, ele, ele é de pó Ele é de pó Ele, 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 ele Ele é de pó Ele é de pó Amém